Vamos prosseguir com as exposições, ouvindo o doutor Biratã de Paula Santos, médico da divisão de doenças respiratórias do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, que falará pela Associação Brasileira de Expostos ao Amiento e pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Registrei há pouco a presença do deputado Marcos Martins e o deputado foi autor do projeto que desagou na lei que está sendo impugnada neste processo, a Lei 12.684-2007 do Estado da Universidade de São Paulo. Com a palavra, o expositor. Boa tarde a todos. Agradecer o convite ao ministro Marco Aurélio, cumprimentar a ministra Rosa Weber e vou conversar um pouco com vocês sobre o tema objeto desta audiência. Bom, eu não tenho conflito de interesse, não recebo recurso nem da indústria do amianto, nem da indústria que substitui os produtos do amianto. O meu conflito de interesse, ao longo de 30 e poucos anos, são, ao verificar semanalmente, mensalmente, inúmeros casos de trabalhadores que adoecem por terem trabalhado ou trabalhar com o amianto e você ter uma certa impotência de ver o problema resolvido quando existem soluções para tanto. O amianto é um velho conhecido. Essa discussão, ela está posta, claro, a gente entende as razões, mas não são de natureza médico-científicas. Nós conhecemos os malefícios do amianto há mais de um século. As primeiras que são de fibrose é do início do século passado, de câncer de pulmão em 35. O primeiro estudo de corte publicado foi em 55 na Inglaterra por Richard Doll. Desde 73, 77 até esse ano, em 2002, a IARC classifica o amianto, todas as suas formas e fibras como cancerígena. Ou seja, a cada reunião do comitê de especialistas da IARC em Lyon, nas sucessivas avaliações de trabalhos publicados na literatura, vem-se reforçando que todas as fibras fazem mal e não, pelo contrário, desclassificando tal ou qual fibra. Portanto, a cada tentativa da indústria e dos seus defensores de trabalhar diferentemente a crisotira, a crisotira é um amianto e o brasileiro, a crisotira brasileira é igual a qualquer outra, faz tanto mal quanto as utilizadas do mundo todo. As doenças já foram aqui comentadas, acho que o nosso representante da Fundacena, Ministério do Trabalho, destacou bem, uma fibra, um produto, um fator de risco causando várias doenças. Não são poucas aqueles fatores de risco que causam tantas doenças. Talvez a fome, a desnutrição, possa causar muitas doenças, tanto quanto, eventualmente o desemprego, está certo? Que tem suas consequências diversas, entre eles a própria fome, etc. Isso aqui é um exemplo do que a gente chama de placa pleural. É uma fibrose. Isso aqui são as costelas de um indivíduo com placa pleural. E vocês notam que essas coisas brancas são fibrose provocada quando o amianto cai nalado pelo nariz ou pela boca, cai no pulmão, vai até a superfície, cai na pleura e forma essas placas fibróticas. À direita, uma radiografia de um trabalhador com asbestose. O que é? Uma fibrose, que é uma cicatrização, um endurecimento do pulmão que leva à insuficiência respiratória. Esse é o mesotelioma. Vocês notam do pulmão esquerdo, vocês percebem que ele tem uma parte branca embaixo, porque o tumor que acomete a pleura vai encarcerando o pulmão e a pessoa morre por insuficiência respiratória, além da dor intensa, que geralmente acompanha essas situações. E à direita, uma peça... Esse aqui é de um paciente... É de um paciente nosso, mostrando o que o mesotelioma faz. Ele acomete toda a pleura encarcerada pelo pulmão, por isso que ele vai construindo e fechando o pulmão e levando à chamada insuficiência respiratória e, consequentemente, morta. Nós falamos do amianto. Qual a diferenciação principal? Primeiro, ele está associado com um dos cânceres mais prevalentes que acontecem no mundo, que é o câncer de pulmão. E um dos cânceres que mais mata, aliás, é o câncer de maior mortalidade no mundo. O maior câncer incidente no mundo é de mama, na mulher em geral, e de próstata em segundo lugar. Mas o que mais mata é o câncer de pulmão no mundo todo. Então, nós estamos falando de um fator de risco que incide sob uma doença altamente incidente e altamente letal. Portanto, qualquer variação de risco tem um impacto significativo. Nós temos dados aí de 2008. A estimativa de câncer de pulmão para 2008 foi cerca do mundo todo. Nós temos 7 bilhões de habitantes na Terra, aproximadamente. E tivemos 1 milhão e 600 mil casos de... Se a gente quisesse fazer diagnóstico com tomografia de tórax, nós tínhamos que fazer pelo menos 4 mil radiografias de tórax para diagnosticar um câncer de pulmão, apesar de serem bem incidentes. Portanto, isso mostra dificuldade de fazer alguns estudos com um número inferior de exames assim realizados. Bom, por que o amianto faz mal? É uma fibra mineral inalável. Eu sei que é uma fibra que está na natureza, assim como ouro, como diamante, e como homem que veio lá do Homo Sapiens, Neandertal, e evoluiu e chegamos aqui. E, portanto, adquirimos conhecimento exatamente para poder enfrentar essa situação. O pulmão nosso, até 1700, o homem basicamente morreu de quê? Guerra e peste. A penicilina foi testada no Churchill, na Segunda Guerra Mundial. Então, todo mundo, grandes sábios do mundo, viveu sem antibióticos. Portanto, o nosso corpo, ele tem uma capacidade grande de se defender contra a infecção. E uma capacidade pobre, não é desprezível, mas é pobre em comparação com a infecção, de se defender contra coisas que nós tomamos contato em massa após a Revolução Industrial. Na escala de tempo, são 300 anos contra 150 mil anos. Portanto, eu tomo uma vacina, me protejo contra a gripe ou contra a poliomielite. Isso não acontece, eu não tenho vacina para monóxido de carbono, para fibra de amianto, para outras coisas químicas, que o nosso corpo não deu tempo, e nem dará, de se criar um mecanismo de defesa com relação a essas novas, a novidade, porque até então, no Império Romano, o grego, tinha poeira, é óbvio, mas não era o contato das grandes cidades como nós temos hoje. Então, isso é um problema. Então, o que acontece com o pulmão? Ele mastiga a fibra de amianto, pensando que é uma bactéria, que é um vírus, que é um fungo, e não é. Ele não consegue destruir aquilo. E, por propriedade da fibra, ele, ao mastigar, produz inflamação e se autodestrói. Dá fibrose no pulmão e vai modificando o pulmão a ponto de dar alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer de pulmão e o câncer de pleura, conhecido pelo comércio de leão. Não vou pular esse esquema, que está detalhado, mas explica, basicamente, o que significa o contato com a fibra. Por todas essas razões e trabalhos experimentais em humanos, é que a IARC considera, a revisão recente foi publicada esse ano, que todos os tipos de fibras são cancerígenas para o homem. Eu acho que, como eu disse no começo, a cada pesquisa feita, nós reforçamos que todas elas têm implicações. Existe uma discussão técnica, eu acho que, pelo que eu vi no programa, no dia, na próxima sexta-feira, talvez isto apareça. Fibra, a crisotira, ela não dá doença porque a fibra é curta, ou porque ela se dissolve depois que ela é inalada, que ela não tem biopersistência, enfim. Esses trabalhos, e a resolução do IARC, que analisa o conjunto dos trabalhos publicados na literatura de boa qualidade, mostra que, para câncer de pulmão, parece que as fibras longas têm um pouco mais de risco. Para mesotirioma, isso não tem. Está certo? O amianto crisotila é o amianto usado no mundo, 90% do amianto usado até hoje, nos últimos 100 anos, é desta variedade. Seria estranho supor que 10%, 5% das outras variedades fosse a única causa das doenças, ou a causa das doenças, e não este tipo de amianto. E o que corrobora para isso? Em vários países, onde houve a cessação do seu uso há 30, 40 anos, a cessação dos anfibólios e continua a usar a crisotila, a mortalidade por doenças asbestos relacionadas continuou e continua aumentando. É por isso que ele considera esta fibra IARC cancerígena para o homem. Quando você analisa tecido de paciente com mesotirioma e câncer de pulmão, você encontra essa fibra, portanto, é falácia experimental que ela não tem biopersistência. Vocês vão ver aqui o jogo de slides pirotécnicos, provavelmente na sexta-feira que vem, mostrando que ela se dissolve. Ela dissolve em microfibida, você acha na microscopia eletrônica, como, por exemplo, esse trabalho de um hospital de Nova Iorque, no grupo de Nova Iorque, analisando 168 casos de mesotirioma, olhou os tecidos desses de pulmão, do mesotério, de 4.820 pulmões, e comparou com 4.820 pulmões. O que ele encontrou? Ele encontrou que, primeiro, a maior parte das fibras presentes no tumor mesotirioma tem menor que 5 micras, que são fibras nem medidas, nem consideradas para fim de medição de risco. Por exemplo, não foram medidas nos estudos aqui referidos, porque elas não fazem, dizem que essas fibras não representam risco por ser pequenas. e a maioria das fibras encontradas era da variedade de crisotida. Esse trabalho publicado em 2012, aqui, nesse segundo lado, é só um extrato de alguns casos, vocês notem o que foi encontrado por grama de tecido em indivíduos com mesotirioma, vocês encontram todas as fibras em concentrações que variam aleatoriamente. O primeiro, você pega algum caso, tem mais uma fibra ou outra, mas todas, quase todas, com exceção daquela ND, tem crises, portanto, você tem persistência da fibra presente no tecido de pessoas que morreram dessas doenças. Elas não se dissolveram e foram limpas pelas células de defesa pulmonar, como muitos a pregou. Por isso que o IARC a classifica como cancerígena, como assim, como as outras. O que ela tem é o menor risco para a mesotirioma. Não é que ela não dá a mesotirioma, o risco é menor. Mas, câncer de pulmão, por exemplo, o risco é igual entre crostitolita, anfibólio e crisotida. Esse estudo, é um dos estudos americanos, publicado, um estudo de corte, um trabalhador da Carolina do Norte. Então, vocês notem ali, a razão de imortalidade padronizada, porque isso é importante, quando eu faço um estudo de corte, eu padronizar o meu achado pela população não exposta. Eu comparo isso com a população da cidade, do estado do país, por faixa etária, por século, para poder calcular o meu risco. Se eu não faço isso, o meu estudo não tem uma metodologia que permita tirar conclusões. Para a mesotirioma, o risco foi 10, a razão de imortalidade, 10 ou quase 11 vezes maior e câncer de pleura, 12,4 vezes maior e assim por diante. Esse é o estudo da China deste ano. Vocês notem também, um segmento grande, 37 anos, acompanhando um grupo de expostos e não expostos, onde nós temos lá a taxa de imortalidade por câncer de pulmão e por outras doenças respiratórias. Olha a curva de imortalidade, aquilo que foi dito pelo representante da Previdência Social de amanhã. Quem estava exposto para o amianto, morreu mais cedo do que a população não exposta. Viveu menos e morreu mais cedo. Portanto, onerou, no caso exemplificado aqui, esse gráfico que se casa bem com as informações apresentadas no período da manhã. O trabalho mostrou também que há um risco dose dependente, como a gente já conhece. Quando vai aumentando o nível de concentração médio, alto, baixo, médio e alto, obviamente que aumenta o risco, tanto em não fumante e fumante. E quando o risco é muito alto, eu praticamente igualo a taxa de imortalidade com o cigarro, ou quase que não acrescento nada ao cigarro. Esse aqui é um estudo também publicado recentemente que revisou 55 estudos de corte. E vocês notem que também chega a razão de imortalidade por volta de 2 entre a crocitolita, que é a anfibólia e a crocitocirisotida. E para cada tipo de mesotelioma encontrado, na coluna seguinte, tem a estimativa de câncer de pulmão incidente naquela população. Isso é um estudo experimental. pegou-se ratinhos modificados para camundongo para baixa e alta, normais, para baixa e alta resposta inflamatória e se injetou por 4 horas, 24 e 48 horas de duração, fibras, crisotila, aqui da mina, de Minasul. Já mando o bala. Um torpedo não muito agradável, não é? Um torpedo não muito agradável. Muito agradável. E a crocitolita vindo do Niocha. Aí estão os tamanhos assim, mostrando que são tamanhos semelhantes, 19 micras para 1, 27 micras para a nossa crisotila, aqui do Brasil. E o que aconteceu quando eu pegava os ratinhos normais, aqueles que eram modificados geneticamente para ter baixa resposta e aqueles para ter alta resposta. Todos eles, eu tinha um aumento de células inflamatórias na pleura, isso era injeção na cavidade pleural. Todos eles aumentaram os marcadores inflamatórios associados à fibrose, câncer e o aumento de apoptose, da morte da célula. Nesse caso, não é uma apoptose programada, como o nosso organismo faz às vezes para se proteger, foi induzida, no caso, pela exposição. Vocês notem que tanto, aqui é um gráfico de baixo e de cima, você pode ter diferença de concentrações, mas pretinho, ranhurado e outros sem ranhura são os três ratinhos, normal, geneticamente modificado para baixa resposta e alta resposta. Vocês notem que tanto a crostorita como a crisotila induzem respostas em 4 horas, em 24 horas, em 48 horas, nesse marcador que chama interdeucina 6, que é um marcador inflamatório que está associado à fibrose, que tem relação também nos diversos mecanismos que levam ao câncer de pulmão. Esse outro marcador que atrai células inflamatórias para o local onde tem o agente agressor e de maneira que, tanto experimentalmente, estudos feitos em um crisotila e em animais, a nossa crisotila brasileira, você nota que tem um processo inflamatório semelhante ao amilhanto anfibólio. Esse estudo, estou terminando, mostra que, já foi comentado de manhã, existe uma relação publicada na revista Lancet em 2007, uma relação direta entre consumo e risco de óbio por mesotelioma. A cada aumento de um quilo, nós aumentamos provavelmente pelo aquecimento da economia nesse período curto, mas algum aquecimento houve, o consumo entre 2007 e 2010 foi apresentado aqui de manhã pelo Ministério do Trabalho. Então, portanto, cada aumento de um quilo, nós temos essa contribuição, nós dobramos, mais que dobramos o risco de virmos a ter mesotelioma 20, 30, 40, 50 anos depois. Eu acho que é uma tragédia o mesotelioma ser interrompida, assim como a contribuição na nossa fração do ameando no câncer de pulmão. Atualmente, se estima um aumento de 5 a 10% da taxa anual morta até 2030 em países desenvolvidos e naqueles que estão aumentando o uso de ameando. Apesar da sensação de anfibólios adécnicas, essa taxa continua sendo aumentada. O ameando tem uma história parecida com o tabaco. Nós sabemos dos riscos, as dificuldades, todo mundo conhece a história da indústria do tabaco nos Estados Unidos, os grandes processos. Também o tabaco, o primeiro insul do epidemiológico foi em 50 e o ameando em 55. O risco só foi admitido, no caso do tabaco, em 64, ou seja, 14 anos depois. E o do ameando em 73, com a IARC. E na Inglaterra tem uma regulação em 31, mas não é pelo câncer porque houve uma pressão e foi uma regulação parcial e a falácia do cigarro light. Quando mudaram o cigarro light, a história é que a pessoa ia ter um câncerzinho light. Mas não ocorreu isso. O estudo de Richardau mostrou que as pessoas estragavam mais para preencher os receptores. Portanto, o risco, o estudo feito em uma corte de médicos ingleses mostrou que a mortalidade continua aumentando com filtro, sem filtro, light ou não light, que é o caso do que acontece com o ameando porque a grande contribuição é com uma doença de alto incidência que eu falei que é o câncer de pulmão. Por que baniram o ameando do meu ponto de vista? É um câncer ígeno conhecido, está associado a causa de câncer de alto incidência e mortalidade. Por exemplo, a pessoa com mesotelioma sobrevida média de 11 meses, 10 meses a 1 ano, mesmo após tratamento. Uma publicação feita de um grupo do nosso hospital, o Saldas Clínicas, mostrou que mesmo com pleuro, tira o pulmão, tira a pleuro, tira o diafragma, tira tudo isso, ou só a quimioterapia, ou a radioterapia, custo altíssimo, com sofrimento grande, isso não tem conseguido impactar no aumento da sobrevida e redução da mortalidade. Bom, acho que o meu tempo já está terminado, eu queria agradecer e pedir desculpas por ter passado um pouquinho aí. Muito obrigado. algum questionamento, eu agradeço a compreensão do expositor, tendo em conta o horário balizamento temporal para a audiência. Convido para ter a palavra a doutora Irene Ferreira de Souza Duarte Saad, engenheira química, higienista, ocupacional e com formação básica em engenharia química e de segurança especialização em agentes químicos no Instituto Nacional de Higiene e Seguridade do Trabalho na Espanha e falará em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e do Instituto Brasileiro de Crisotila. E não posso deixar de registrar que o patronímico é caro para nós que somos da área de Direito do Trabalho. Excelentíssimo ministro Marco Aurélio, excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor subprocurador-geral. Para mim é uma honra poder estar aqui e trazer um pouco da higiene ocupacional, já que ela não é normalmente a ciência mais falada e não será a mais falada durante esta audiência. Na verdade, eu há mais de 35 anos, sendo desses 35 anos, 30 deles dedicados à Fundacentro, trabalho com estudos e pesquisas relacionados aos agentes ambientais de uma forma geral, visando a proteção da saúde do trabalhador. Esse foi o meu objetivo de vida toda. E eu fui gerente da divisão de higiene do trabalho da Fundacentro e naquela época eu tive a oportunidade de iniciar de uma forma mais intensa os estudos e pesquisas na área de asbesto, que acabaram culminando no primeiro acordo coletivo de trabalho em cima de trabalho desenvolvido pela Fundacentro e também na lei 9.055. Então, o meu relacionamento com asbesto vem dessa preocupação em fazer a implantação de medidas de controle para proteger a saúde dos trabalhadores. Nosso objetivo aqui é passar alguns conceitos de higiene ocupacional, eu não vou falar da parte médica, alguns conceitos com relação ao risco relativo de câncer, algumas exigências legais existentes no Brasil, não só para o asbesto, mas também para os demais cancerígenos, colocar os aspectos técnicos da posição americana com relação ao banimento do asbesto e falar sobre os substitutos prováveis do asbesto em especial aqui no Brasil. O mais importante é fazermos uma diferenciação entre perigo e risco. Este é um ponto básico da higiene ocupacional, porque o perigo é a capacidade de um agente químico produzir um efeito num determinado órgão do organismo. Ele é imutável, ele depende da substância, ele é intrínseco. Já o risco é a capacidade, a probabilidade a chance dessa substância causar o efeito previsto pelo perigo. Esta é uma diferença muito grande e o risco ele vai depender da exposição e desse tempo de exposição. Do ponto de vista do higienista, os riscos são controlados, o perigo não. A IARC, ela classifica os cancerígenos com base no perigo intrínseco das substâncias. Ela não se preocupa com a parte do risco ou da probabilidade de se reduzir o risco ou fazer um controle mais eficiente. Ela analisa a substância, as características intrínsecas da substância. Mas, como já dissemos, o risco, ele está relacionado com a dose que se expõe àquela substância. Paracelso já dizia há muito tempo e há uma frase conhecida de todos nós, que todas as substâncias são tóxicas. O que vai variar entre um remédio e um veneno é a dose a que ficamos expostos a ela, a que ingerimos. O asbesto, como a maioria dos produtos químicos, infelizmente, produz efeitos significativos sobre o organismo humano. E aí, eu faço uma indagação. Será que é possível, do ponto de vista da higiene ocupacional, a utilização segura do asbesto? Do meu ponto de vista técnico, eu entendo que sim, nós não conseguimos reduzir a toxicidade ou a carcinogenicidade do asbesto, mas certamente poderemos utilizá-lo controlando o risco. O que será necessário são adoções de medidas de controle de alta, muitas vezes exigindo alta tecnologia. Na verdade, aqueles que propugnam o banimento e aqueles que propugnam o uso seguro têm o mesmo objetivo, impedir o aparecimento de efeitos adversos à saúde dos trabalhadores ou da comunidade para aqueles que tratam da parte do meio ambiente. importante. A única diferença é que no banimento se retira de uma forma definitiva a exposição dentro do ambiente ocupacional, enquanto que no uso seguro se busca qual seria o nível possível de exposição para que não houvesse o dano à saúde ao longo de toda uma vida de trabalho. eu estou falando da parte ocupacional porque é aquilo a que eu me dedico durante todo esse tempo. Exatamente existe uma instituição, uma associação de higienistas governamentais que ela é uma associação independente, ela não é governamental, ela não faz limites de consenso, ela não está preocupada com o ponto de vista econômico se será viável ou não adotar aquele limite que ela estabelece e ela é uma referência no mundo todo nos estabelecimentos exatamente desses limites de exposição, qual seria a condição que uma determinada substância ou um determinado agente físico por exemplo poderia estar presente num ambiente de trabalho sem causar um dano à saúde do trabalhador. Ela se baseia nos dados de laboratórios com animais que vem sendo apresentados pelos diversos expositores e nos estudos epidemiológicos em especial estudos epidemiológicos de longo prazo e de preferência com concentrações mais reduzidas. É importante nós darmos o conceito de limite de exposição que na nossa legislação ele é denominado de limite de tolerância. Hoje a terminologia mais moderna é limite de exposição e na CGH ele vai ser denominado de TLV. Na verdade o limite de exposição representa as concentrações máximas de determinados agentes químicos ou físicos as quais se acredita que a maioria dos trabalhadores possa estar exposto repetidamente dia após dia sem sofrer efeitos adversos à sua saúde após o término da vida laboral e que possa levar a sua saúde em frente até o fim de sua vida tendo uma aposentadoria decente e podendo aproveitar sua aposentadoria. Na verdade em função disso nós sabendo que o asbesto é um carcinogênico reconhecido para o ser humano e isso nós estamos falando de todas as formas de asbesto não só dos anfibólios estamos falando também do crisotila a partir do momento em que nós sabemos que o asbesto é cancerígeno nos vem uma pergunta será que é seguro eu trabalhar com substâncias cancerígenas? Será que é existe um limite para substâncias cancerígenas de uma forma geral? A resposta vem até em termos do asbesto dentro do próprio critério 203 que já foi citado por outros expositores que me antecederam o grupo tarefa da OMS ele notou que há uma relação dose resposta para todas as doenças relacionadas com o crisotila vocês vejam que eu estou me atendo ao crisotila não estou me preocupando com o anfibólio que já está banido em termos do Brasil isto o que quer dizer a hora em que eu falo que ele tem um efeito dose resposta reduzindo a dose eu reduzo o efeito a partir daí começa a haver uma preocupação será que há uma dose numa determinada quantidade que abaixo dela não aparecerá a doença este é o questionamento que é feito na verdade a a CGH ela inclusive baseada nesse efeito dose resposta ela foi buscar todos os estudos epidemiológicos disponíveis não só nos Estados Unidos mas no mundo todo e ela chegou à conclusão que no caso do asbesto era possível estabelecer um limite abaixo do qual não seria esperado o aparecimento de um efeito adverso à saúde esse limite é de 0,1 fibras por centímetro cúbico e ela coloca bem claro uma anotação a 1 que no caso da CGH é carcinogênico reconhecido no ser humano então não é que ela coloca um limite porque acha que ele não é carcinogênico não ela coloca o limite e deixa muito claro que ele é um carcinogênico por quê? porque isso é importante a hora em que nós sabemos que uma substância é carcinogênica mesmo ela tendo limite de tolerância nós devemos manter as concentrações o mais baixo possível de preferência longe até desse limite estabelecido dentro dos conhecimentos obtidos pela ciência e mais do que isso a CGH ela reconhece porque esse limite é para todas as formas mas ela reconhece que o crisotila oferece um menor risco do que os anfibólios e isso é reconhecido também pela Organização Mundial da Saúde isso do ponto de vista de higiene ocupacional nos leva a entender que se o 0,1 fibras por centímetros cúbicos ela é um limite para todas as formas certamente terá uma margem maior de segurança agora é importante porque sim pode-se dizer ah, mas a CGH ela gosta de estabelecer limites então é uma associação que está preocupada em estabelecer limites ela estabelece limite não só para o asbesto como cancerígeno ela estabelece limite para outros cancerígenos também e aqui eu gostaria de colocar alguns cancerígenos que são amplamente utilizados no nosso país e que tem limites estabelecidos na CGH então o arsênico por exemplo que é utilizado em conservantes de madeira na fabricação de vidro ótico ele tem ele também produz câncer do pulmão se o passar dos limites tem limite da CGH mas pasmem na nossa legislação não existe restrição nenhuma apenas pagamento de adicional de insalubridade no caso do benzeno que é utilizado nas siderurgias e há uma exposição nas refinarias de petróleo existe um limite para a CGH e o limite da nossa legislação está muito acima do que o limite preconizado por aquela associação o cloreto de vinila que é uma matéria-prima utilizada para a fabricação do PVC que é um plástico que todos nós utilizamos em nossas residências também tem um limite ele causa câncer tem um limite estabelecido pela CGH e o limite existente na nossa legislação está 156 vezes acima do limite preconizado pela CGH para a proteção da saúde do trabalhador o cromo que é utilizado nas galvanoplastias os metais cromados são usados em automóveis aqueles metais prateados e ele causa um câncer de pulmão tem limite na CGH e na nossa legislação ele está listado para fins qualitativos para pagamento de adicional de insalubridade sem restrições sem nenhuma preocupação agora é importante porque se poderia dizer a CGH estabelece limite para tudo não quando a CGH não tem a certeza de que há um limite seguro para a proteção da saúde do trabalhador ela não estabelece limite então para aquelas substâncias cancerígenas que ela não crê pelos estudos todos realizados no mundo todo que haja um limite seguro o que ela faz é estabelecer uma anotação L que se representaria não deveria haver nenhum contato por qualquer via de exposição importante colocar que hoje a CGH tem 15 substâncias listadas com essa anotação L no Brasil quatro dessas substâncias estão listadas com essa mais ou menos esse mesmo tipo de anotação onde se diz que elas têm não podemos ter nenhum contato por qualquer via de exposição mas as outras 11 substâncias não tem restrição nenhuma no nosso país elas podem ser usadas de forma livremente com relação ao risco relativo do câncer eu gostaria de colocar que o risco relativo é o número de vezes que a população exposta a um determinado cancerígeno está mais propensa a desenvolver um câncer do que a população que nunca esteve exposta a este agente no caso do asbesto o risco de câncer é de duas vezes 2.0 já o risco relativo ao cromo é 2,8 vezes maior para a população exposta do que para aqueles que não são expostos no caso do arsênico o risco relativo é maior ainda é 3,7 vezes que a população exposta pode ter o câncer ao invés da população não exposta isso mostra os três causam câncer do pulmão do ponto de vista de higiene ocupacional para mim fica muito claro de que não há muito sentido em se banir por exemplo o asbesto ou se criar restrições excessivas para o asbesto se a própria união não tomar uma posição com relação a todos esses outros agentes cancerígenos que estão expondo os trabalhadores muitos deles sem nenhuma restrição sem nenhum controle eu trago um exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos do ponto de vista técnico estou me embasando apenas do ponto de vista técnico em 1989 a agência americana de proteção ambiental fez o banimento do asbesto naquele país em 1991 quer dizer houve todo um processo judicial em cima de exposições técnicas de avaliações dessas exposições técnicas feitas por especialistas e estudos a corte americana ela cancelou esse banimento e devolveu a regulamentação pedindo que a agência americana de proteção ambiental verificasse uma situação intermediária entre o banimento total e a situação que existia naquela época nos Estados Unidos hoje o asbesto é permitido porque a IPA não recorreu dessa decisão mas o que é importante que a gente coloque tecnicamente é um fundamento importante de comparação o que exatamente a IPA fez ela estabeleceu um limite que é esse 0,1 fibra por centímetros cúbicos que é o limite hoje vigente para todas as formas de asbesto nos Estados Unidos esta mesma corte americana ela levantou um aspecto com relação aos substitutos porque como higienista a minha defesa sempre foi de que nós devemos substituir um produto tóxico por um produto menos tóxico mas nós temos que saber qual é a toxicidade do produto substitutivo para que nós possamos saber quais são os controles que deveremos adotar no caso dessa substituição e o que nós verificamos é que os substitutos não necessariamente tem uma condição conhecida atualmente e isso foi inclusive um dos objetos da corte americana para levantar que talvez inclusive pelo desconhecimento não se sabia até que ponto a substituição ela poderia ser benéfica aos próprios trabalhadores americanos então na verdade hoje se nós formos olhar a organização mundial da saúde preocupada com a substituição ela fez um workshop e dentro desse workshop ela buscou dentro dos substitutos do asbesto quais eram os efeitos esperados destes substitutos a longo prazo porque os senhores verificaram que foram falar por vários expositores que no caso de fibras a tendência de aparecimento da doença é de longo prazo e o que aconteceu nesses estudos é que no caso dos substitutos mais prováveis de serem utilizados no Brasil a organização mundial da saúde chegou à conclusão que eles ofereciam um perigo indeterminado isto quer dizer não haviam estudos suficientes que pudessem comprovar que eles não iriam oferecer riscos a longo prazo então os que estão aqui grifados em amarelo é o resultado da organização mundial da saúde e que estariam em com efeitos indeterminados então o que nós podemos dizer isso do ponto de vista de higiene que talvez a substituição de um risco muito conhecido e que atualmente tem um controle bem rígido tem uma legislação específica hoje eu realmente fico contente de saber que nós conseguimos no Brasil na época trazer uma coisa rara que era a obrigação dos trabalhadores e empregadores juntos resolverem o controle então o risco é de nós substituirmos um risco conhecido por um risco que não está bem estudado e que talvez não tenha ainda um arcabouço legal necessário para o seu controle então só para terminar eu gostaria de colocar que na verdade os cancerígenos eles podem muitas vezes serem utilizados eu acredito que nenhum de nós aceitaria um mundo hoje sem a possibilidade do uso dos equipamentos de medicina diagnóstica que são onde se utiliza a radiação ionizante que pelo mesmo IARC ela é considerada cancerígena para o ser humano mas que se usada sob controle como ela é na medicina ela não deve trazer dano nenhum para todos nós o que nós entendemos é que a doença é que deve ser erradicada através de medidas de controle eficientes que haja uma fiscalização efetiva e do ponto de vista técnico higienista eu entendo que a falência que o banimento sair com a substância é quando a gente confirma que houve a falência tanto da ciência e tecnologia na adoção de medidas de controle quanto no órgão públicos na fiscalização desse uso muito obrigada doutor Guese senhor presidente gostaria que que se a expositora pudesse falar sobre qual é a higiene ocupacional do peão de obra incumbido de montar um telhado de fibrocimento incumbido de recolher os cacos de um telhado demolido pelo vento ou por chuvas de pedra incumbido de demolir uma residência ou prédio da exposição indevida de fibrocimento em lixões ou em locais de despejo irregular das pessoas atingidas pelo vento que incide sobre aquela mina céu aberto e que atinge até segundo o que já foi exposto até 10 quilômetros adiante eram essas subprocurador geral na verdade como higienista o que nós buscamos é que todos os trabalhadores quer seja um trabalhador em uma empresa que só tem o seu empregado um único empregado como os trabalhadores autônomos todos eles tem o direito inclusive pela constituição a higiene ocupacional o que falta muitas vezes é por isso que eu digo a educação a fiscalização elas andam juntas e eu vejo por exemplo eu sou uma das autoras do programa de prevenção de riscos ambientais que é a NR9 da portaria 32 1478 nós insistimos na época não se queria que se colocasse que mesmo que fosse um único empregado ele teria direito a higiene ocupacional nós insistimos e felizmente hoje na nossa legislação mesmo que seja um único empregado ele tem direito a higiene ocupacional muito bem agradeço a exposição feita pela doutora Irene Ferreira de Souza Duarte Saad eu peço a ministra Rosa Weber que assuma a presidência dos trabalhos e brincadeira a menina Obrigado. Dando continuidade aos nossos trabalhos, então vamos, eu convido o doutor Eduardo Algrante, chefe do Serviço de Medicina e pesquisador médico da Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, para nos brindar com a sua exposição. Muito obrigado, ministra. É um prazer comparecer ao Supremo e participar dessas audiências. É um fruto de trabalho de muitos anos que a gente vê reconhecido e uma forma de trazer para a sociedade as nossas opiniões, os nossos resultados. Eu cumprimento também o doutor Mário e a doutora Carmen e o foco da minha apresentação. Eu, primeiramente, gostaria de declarar que eu também não tenho nenhum conflito de interesse sobre a matéria em discussão, assim como a doutora Elisabeth e o doutor Marco Antônio, que são coautores desses dados todos que nós vamos apresentar. Os resultados são fruto das nossas atividades ou em trabalho de ambulatório rotineiro da nossa instituição, na Fundacentro, ou através de um projeto específico que nós estamos desenvolvendo já há alguns anos, de acompanhamento de ex-funcionários de cimento amianto no estado de São Paulo, mais especificamente da região da cidade de Osasco. O objetivo principal do que eu vou trazer aqui para os senhores é prover o tribunal com informações sobre a ocorrência de doenças associadas ao asbesto, principalmente em São Paulo. Eu vou entrar um pouquinho em Minas Gerais, mas bem de levinho. Eu vou fazer isso através do relato da experiência do nosso ambulatório. Nós vamos relatar também sobre a mortalidade de um grupo de ex-funcionários de cimento amianto, sobre a ocorrência de mesoteliomas, nós vamos falar bastante sobre isso, e sobre as perspectivas internacionais do uso do amianto. É interessante começar falando sobre a questão do que está aqui na nossa sociedade. De 1975 até 2009, o Brasil produziu mais de 6 milhões de toneladas de amianto, e mais de 80% está no Brasil, ou sob a forma de matéria-prima, ou na indústria, ou em produtos industrializados, espalhados pela sociedade e na forma de resíduos. Amianto significa inextinguível. Isso significa que o risco é cumulativo para a população. Quanto mais a gente usar, maior a quantidade de amianto espalhado pela sociedade e maior as consequências ao longo do tempo. Então, eu gostaria só de fazer um comentário. O Dr. Claudio falou hoje de manhã de 140 países que usam amianto. Ok, muito poucos usam tanto quanto o Brasil. Certo? Isso é um ponto muito importante. E uma outra coisa é sobre a questão do amianto encapsulado também. Resíduo de amianto, hoje amianto da construção civil, em forma de resíduo, vai para trituração e para fornecer material para fazer argamassa. E provavelmente está cheio de telha de amianto no meio desse material. Então, na verdade, isso aqui é uma coisa muito importante que nós temos que raciocinar, porque o Brasil, ele é um grande consumidor de amianto. O ambulatório nosso funciona desde 1984. Nós já atendemos a mais de 3 mil pacientes que foram encaminhados pelos sistemas de saúde com suspeitas e doenças relacionadas ao trabalho, doenças de pulmão. Destes, 1.333 foram expostos ao asbesto. E destes 1.333, 356, eu estou com uma certa dificuldade para ler. Senhores, me desculpem, se eu precisar... Ah, eu tenho aqui na frente, desculpe. 26,7% deles com doenças associadas ao asbesto. E, assim, a nossa maior experiência são de pacientes que vêm da indústria do cimento amianto por dois motivos. Primeiro, porque é a indústria que mais usa amianto, certamente onde tem mais trabalhadores expostos. E, segundo, porque desde o ano de 1995, nós estamos conduzindo um projeto especial de acompanhamento de funcionários de uma empresa de cimento amianto, a maior empresa da América Latina que operou no município de Osasco por mais de 50 anos e que, sim, encerrou as atividades de produção entre 92 e 93, mais ou menos. Quer dizer, a maior parte dos nossos doentes vem da indústria de cimento amianto, mas nós temos também casos na metalurgia, fricção, indústria bélica, vidro, enfim, diversos ramos produzindo, porque, obviamente, ele está espalhado em diversos sistemas de produção. E aqui é mais interessante que eu saliente uma outra coisa. As doenças associadas ao amianto variam de acordo com o tipo de indústria, não é igual. Historicamente, se nós formos considerar toda a literatura publicada, onde há menos doenças associadas ao amianto, estou falando do ponto de vista ocupacional, é na mineração. A mineração, historicamente, onde tem menos doença. E onde tem mais doença e, principalmente, mais câncer de pulmão, é na indústria têxtil que utiliza o amianto. Tem motivos para isso, nós não vamos poder entrar em detalhes para explicar o porquê disso aí, mas nós estamos à total disposição para estender depois o debate. Ok, vamos em frente. O que nós temos de doenças diagnosticadas na Fundacentamor? A maior parte dos casos são casos de doenças pleurais não malignas, sobre a forma de placas, o espessamento pleural difuso. Nós temos 139 casos de asbestose, que é a fibrose do pulmão causada pelo asbesto, 8 casos de câncer de pulmão causados pelo asbesto, 7 casos de mesotelioma e 2 casos de câncer de laringe. No ano de 2001, nós publicamos a experiência com o segmento de indivíduos que entraram no nosso grupo de segmento até agosto de 99. E esse trabalho teve início em 1995, o doutor Erikson também participava logo no início, até que nós, por enfoques distintos, separamos a parceria. E foi publicado um relato sobre 828 ex-funcionários investigados, onde nós identificamos 74 casos de asbestose, correspondendo a praticamente 9% dos indivíduos avaliados, e 246 casos de doença de pleura, correspondendo a praticamente 30%. E um outro trabalho interessante desse mesmo grupo enfocou as esposas, esposas e funcionários. O doutor Wilton Riley, que é um colega nosso de Osasco, avaliou 74 esposas que lavavam roupas dos maridos e que eram expostas no domicílio por fibras de amianto trazidas para os seus maridos. E neste trabalho, que também foi publicado no ano de 2008, nós encontramos 8 radiografias compatíveis com a doença de pleura e 3 compatíveis com alterações pulmonares sugestivas de asbestose. Então, e é interessante mais uma vez salientar que durante os mais de 50 anos de operação dessa empresa, o principal tipo de amianto utilizado sempre foi a crisotila. Se utilizou um pouquinho de crocidolita para a produção de tubos de amianto até o ano de 79. Em conclusão, nós queremos mostrar que a utilização do asbestose no estado de São Paulo associa-se a padrões de adoecimento que são absolutamente similares àqueles descritos em países que fizeram uso intensivo da fibra em diferentes tipos de processo. Não há diferença. No ano de 2010, nós iniciamos um outro estudo. Nós estávamos preocupados em responder a questão do que morrem indivíduos ocupacionalmente expostos ao amianto. E, para isso, nós utilizamos esse mesmo grupo. Aí, avaliando aqueles trabalhadores que foram vistos pela primeira vez até o final de 2006 e acompanhados até o final de 2010. Então, eles tiveram de 4 a 15 anos de acompanhamento, tem uma técnica para fazer isto, 926 trabalhadores, dos quais 171 foram a óbito e nós conseguimos identificar o atestado de óbito, 157 deles. E, da mesma forma que o doutor Edson falou, também nós fizemos uma coisa semelhante. Nós fomos consultar os prontuários médicos para casar as informações do atestado de óbito com as nossas informações. Tinha, por exemplo, um caso rotulado como morte por asbestose, que era um paciente asmático. E tinham coisas no inverso, a gente fez uma coisa muito semelhante também. Então, nós temos 157 óbitos nesse grupo. O que nós fizemos? Nós calculamos o número de óbitos dentro do grupo da classificação internacional das doenças, que divide em diversos grupos de doenças e comparamos com o que era esperado para o município de Osasco, estado de São Paulo e Brasil. E os resultados são bem interessantes. Nós pariamos para sexo e para faixa etária e nós verificamos que há um excesso significativo de mortes por câncer. Todos os tipos de câncer. Nesses 157 trabalhadores que faleceram, também o excesso de doenças do sistema nervoso e uma diminuição de mortes por causas externas. Causas externas significam atropelamento, homicídio. Eles morriam menos por causa disto. Certo? Nós fomos um pouquinho mais além. Nós fomos, assim, preocupados em saber sobre mortes diretamente causadas pelo asbesto. Então, dos 157 óbitos, 7 foram devidos à asbestose. 7 foram devidos à câncer de pulmão, sendo que em 5 deles nós tínhamos critérios positivos para atribuição ao asbesto. Já há critérios para se dizer que o câncer é ou não atribuível ao asbesto, câncer de pulmão. 3 óbitos devidos à câncer de boca e laringe, 6 óbitos por mesotelioma. Então, no total, nós temos de 21 a 23 casos de mortes por doenças diretamente relacionadas ao asbesto, correspondendo a cerca de 14%, dentre as quais 14 a 16 por cânceres associados, diretamente associados ao asbesto. Eu não computei aqui câncer de estômago. Posso explicar depois por quê. Conclusão, nesse grupo de 926 trabalhadores expostos na indústria de cimento amianto, houve um excesso significativo de mortes por câncer. Todos os tipos de câncer. Vamos falar um pouquinho sobre mesotelioma, que é um assunto que nós reputamos de importância. O doutor Hermano já falou que é um dos melhores marcadores sobre a questão do amianto. O que nós fizemos? Nós temos 6 óbitos por mesotelioma nesse grupo. Esses 6 óbitos representam 16,2% de todas as mortes por câncer dos 157 óbitos. Nós calculamos o percentual de mesoteliomas em Osasco, no estado de São Paulo e no Brasil, dentre as mortes por câncer. E fizemos a chamada razão de mortalidade proporcional. Quanto por cento ocorreu no nosso grupo? Quanto por cento em Osasco, São Paulo e Brasil? O excesso é de 47 vezes o esperado para Osasco, 206 vezes o esperado para o estado de São Paulo e 316 vezes o esperado para o Brasil. Esses números, eles são impressionantes. Mas nós temos que ter um certo cuidado pelo seguinte. Há um enorme subregistro de casos de mesotelioma, tanto no SINAM quanto no sistema de mortalidade. Óbvio que o excesso não é desta magnitude. É um problema nosso de estatísticas de saúde que ainda são sofríveis. Mas, de qualquer forma, esses números são absolutamente expressivos. Certo? Depois, o que nós fizemos? Fomos olhar o estado de São Paulo, que é o foco, muito foco da discussão dessas duas audiências, e nós calculamos a mortalidade média por mesoteliomas no período de 96 a 2010 em alguns municípios que fizeram uso intensivo da fibra e comparamos com aquilo que era esperado para o Brasil e para São Paulo. Calculamos a mortalidade média para o Brasil, 0,37 por milhão, 0,73 para São Paulo. Vamos ver. Aqui nós temos um município de Leme, que é uma cidade do interior, tem uma taxa média de mortalidade de 3,18, correspondendo a 8,6 vezes o que era esperado para o Brasil e 4,4 vezes o que era esperado para São Paulo. Vamos agora para São Caetano do Sul, onde opera uma indústria que faz materiais de fibrocimento, utilizou amianto até 2002, depois mudou para uma outra fórmula. Nós temos uma taxa média de mortalidade de 4,62, que corresponde a 1,12,5% o que era esperado para o Brasil e 6,3 vezes o que era esperado para São Paulo. Osasco, mesma coisa, um excesso de 5 vezes o Brasil, 2,5 vezes São Paulo. Cidade de Santos, isso é importante porque é permitido transporte pelas estradas paulistas e amianto até o Porto de Santos para exportação. Toda cidade portuária tem mais meso do que outros locais, porque tem muita atividade em estaleiros e indústria naval. Além do que, tem exportação, tem armazenamento e trabalhos portuários que manipulam asbestos. Excesso de casos de mesotelioma. Muito bom. Vamos em frente. São Paulo, a cidade de São Paulo, também com excesso comparado ao Brasil e ao estado de São Paulo. Prosseguindo. Esse é o número de casos de mesotelioma diagnosticados no estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nós vemos uma curva ascendente em São Paulo. E isso se dá por dois motivos. Primeiro porque São Paulo é o estado que mais utilizou asbesto dos estados brasileiros, teve uma maior concentração de indústrias. E segundo porque nós temos mais serviços que estão preparados para reconhecer a doença. Mas, infelizmente, essa curva vai ser ascendente. Nós temos uma previsão muito chombria de que esse número de casos vai aumentar muito nas próximas décadas. Casos de mortes perfeitamente evitáveis. Certo? Não se trata de mortes por outros motivos. Ok. Estado de Minas Gerais. Esse é um trabalho muito interessante. É uma monografia da doutora Luciana Moraes, que foi orientada pela doutora Ana Paula Carneiro e apresentada na Universidade Federal de Minas Gerais. É um estudo inteligente porque eles procuraram os municípios de mortes por mesotelioma no estado de 96 a 2009, que são esses pininhos azuis. A área em azul é a área onde se constatou óbitos por mesotelioma. A área em vermelho são as empresas que utilizaram ou utilizam amianto no estado de Minas Gerais. Em amarelinho, Minas está cheio de minério, tem amianto, não tem exploração comercial no momento que a gente saiba. Prática, assim, a grande maioria das mortes por mesotelioma está compreendida nessas áreas. Isso é um estudo que é chamado o estudo ecológico, o georreferenciamento. Nós gostamos muito dessa ideia, fizemos a mesma coisa para São Paulo. 416 casos de mesotelioma registrados entre 96 e 2010. Estão em bolinhas, cada bolinha representa um número X de casos de morte e as bolas maiores em cores mais suaves são empresas. Tanto no estado de Minas Gerais quanto no estado de São Paulo, mais de 65% dos óbitos por mesotelioma estão incluídos nessas regiões. Quer dizer, tem uma relação muito clara. Claro que tem outros problemas, migração, enfim, mas esse é um dado importante, disponível a todo mundo. Então, apesar do subregistro de casos de mesotelioma, os dados do sistema de informações de mortalidade mostram claramente que há um excesso de casos da doença em municípios paulistas com os intensivos de fibra. Isso dá muito prazer, porque apesar dos dados ruins, a gente consegue ainda mostrar excesso de doenças. Os casos de mesotelioma apresentam uma relação geográfica com a utilização da fibra. Isso é muito claro no mundo inteiro. E quais são as perspectivas internacionais do uso do amianto? Os senhores têm dois mapas na tela, um de 2000 e um de 2012. Em branco, países que não utilizam ou utilizam menos do que 500 toneladas anos de amianto. Em vermelho e tons de rosa, países que utilizam e em verde os que baniram. Então, tem um monte de verdinho a mais, desculpa, tem um monte de verdinho a mais em 2012. E eu gostaria de salientar que de 2000 a 2012, só se usava o amianto light. Gostei muito da expressão crisotila, é o amianto light. Por que que todos esses países estão preocupados em banir o amianto light, se ele não faz mal? Produção, importação e exportação de amianto. O Brasil hoje é o segundo maior exportador de amianto no mundo. E é o terceiro ou quarto maior consumidor da fibra. Para onde que vai esse amianto? Já foi dito, basicamente vai para países que não tem qualquer tipo de controle ambiental. Isso é o que se chama de racismo ambiental. Isso é absolutamente claro. Então, ainda que a utilização do amianto restrinja-se ao uso da crisotila, a tendência ao banimento da fibra prossegue de forma consistente. E, numa perspectiva global, o Brasil se inclui, dentre as nações exportadoras de riscos, para países que não têm políticas, estruturas, nem controles ambientais e ocupacionais adequados. Então, assim, é um contraste para o que, hoje de manhã, foi dito com muito orgulho, que o Brasil é um grande exportador de amianto, que faz bem para a nossa balança comercial. Eu, como profissional de saúde, Fundacentro, Ministério do Trabalho, eu me sinto tremendamente envergonhado da nossa situação de ser exportador de risco. Uma coisa que, na década de 90, nós falávamos muito mal do Canadá. Hoje, o Brasil é tão mal falado, ou mais mal falado, do que o Canadá, porque nós estamos exportando riscos para outros países que não têm qualquer condição de uso da fibra. E eu termino dizendo o seguinte, a Fundacentro é uma fundação pública, e é um centro colaborador da Organização Mundial da Saúde em saúde ocupacional. Então, nós temos uma preocupação, que ela não é só Brasil, ela é regional e ela é global. E nós temos uma... É por isso que eu fiz questão de falar um pouquinho sobre esse aspecto internacional. E nós trabalhamos há muitos anos no assunto, até hoje nós fazemos isso com muito prazer, vamos continuar fazendo, pelo menos até a minha aposentadoria, certo? Mas nós gostaríamos de dizer que nós, valendo-se dos meios institucionais e fins da nossa missão, nós vamos fazer, tentar fazer cumprir as recomendações da OMS e da OIT, no que se refere à eliminação do uso do amianto, e mesmo com, como já foi dito, com a eliminação rápida, nós vamos ter que nos preparar para a epidemia de mesoteliomas, que nós vamos assistir nos próximos 30 anos. Eu agradeço pela atenção, e eu estou disponível para questões dos senhores, e eventuais outros esclarecimentos. Eu agradeço, doutor Eduardo, pela sua exposição. Pergunto se o doutor Mário não tem nenhum questionamento. Muito obrigada. Ouviremos agora o senhor doutor Cláudio Cons, presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, Anamaco, que falará pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, e pelo Instituto Brasileiro de Crisotila. Boa tarde, excelentíssima ministra. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de ser convidado para este momento. Eu gostaria apenas de colocar as minhas qualificações, já que eu não sou médico, eu não sou cientista, não trabalho em mineralogia, e muito menos sou funcionário, ou trabalho no Instituto Brasileiro de Crisotila, ou na Confederação Nacional dos Trabalhadores. Então, eu queria deixar bem claro que eu não tenho nenhuma vinculação, apenas fui convidado, não sei por que me puseram ali, deste lado, mas eu talvez aqui esteja representando a cadeia de distribuição, os revendedores de material de construção. Este é o meu papel, eu sou muito ligado a tudo aquilo que diz respeito à construção civil no país, ao Conselho Curador do FGTS, que é onde tem as grandes reservas financeiras para a construção civil, ao próprio Conselho Setorial de Competitividade, enfim, as questões que envolvem o nosso setor de uma maneira bastante clara. Este setor, hoje, consta com 138 mil lojas de material de construção, 98% delas de pequeno e médio tamanho. Para que se tenha uma ideia, 56% dessas lojas têm até 10 empregados. Essa é a cadeia de distribuição. E aqui eu queria já, como legítimo representante dos revendedores de material de construção, na parte da manhã, houve um questionamento do procurador sobre a lei paulista. Eu queria afirmar que, ao contrário do que foi dito, causou, sim, prejuízos, perda de empregos no comércio de material de construção do Estado de São Paulo, fechamento de lojas, a lei que foi promulgada no último dia, no último minuto do instante final, que era permitido pela legislação, legislação eleitoral, foi dia 26 de julho, que foi de 2007, através de um acordo de líderes, não permitindo discutir a lei, junto num pacote chamado trem da alegria, com outras 50 leis. Então, não houve discussão dessa questão, a lei foi promulgada naquele pacote, faltando um minuto para vencer o prazo, e, efetivamente, causou uma série de problemas, como vem causando até hoje, porque a vigilância inutiliza os estoques, numa indevida ação, junto a essas pequenas lojas, que não tiveram condição de ter a orientação adequada, de um produto que sempre foi tradicionalmente comercializado no país. Esse é um setor que realmente vem se desenvolvendo de forma muito intensa. O Brasil, hoje, tem uma situação invejável, com o maior programa habitacional ligado à população, principalmente de baixa renda, temos crescido de forma bastante sustentável, e a chamada uso do fibrocimento das telhas, ela é, de forma muito efetiva, ela está localizada, aquilo que fica no Brasil, que não é exportado, para telhas e caixa d'água. Esse é o grande consumo dos produtos que nós temos. E, deixando bem claro, que eu quero falar pela distribuição, pelas lojas de material de construção. A nossa entidade, ministra, tem 48 anos. Foi criada em 1964, a primeira vez que os revendedores de material de construção se reuniram para a defesa dos seus interesses. Eu sou presidente dessa entidade há 21 anos. E se tem uma coisa que a gente trata lá, é de reclamações. E pesquisei com os presidentes que me antecederam, e nesses 48 anos de entidade, em nenhum momento nós temos nenhum histórico, nenhum levantamento, nenhum questionamento, nenhuma informação de que esses produtos que foram transportados até as lojas, esses produtos que foram estocados nas lojas, esses produtos que foram vendidos para os consumidores, ou que os consumidores os utilizaram, tiveram algum tipo de reclamação, ou qualquer evidência médica, que qualquer uma dessas etapas tenha causado qualquer problema. Portanto, nos causa estranheza, já que é um produto que hoje cobre mais de 50% das 57 milhões de residências que, segundo o IBGE, nós temos no país. Então, é um produto tradicionalmente usado, o comércio trabalha com esses produtos de forma clara. A proibição no estado de São Paulo, a única coisa de efeito prático que trouxe, em função da internet, foi que o consumidor está comprando de outros estados. Foi só isso, diminuiu as vendas no estado, prejudicou as lojas. São Paulo é um estado que não tem barreiras, se entra no estado sem nenhuma dificuldade, não existem barreiras nas estradas. O consumidor, apenas através dos 0800, através da internet, está comprando esses produtos onde isso não tem dificuldade, e continua se abastecendo. Quem perdeu exclusivamente, quem está perdendo com isso, tem sido o estado. Eu queria me ater muito a essa questão que envolve que, hoje, mais de 50% das telhas oferecidas são as telhas de fibrocimento com amianto. Qualquer medida que venha a ser tomada, como que está sendo proposta, eventualmente relativa ao banimento, ela traz consequências futuras muito sérias. Não existe, e todos os estudos que nós temos visto, estudos feitos pela Fundação Getúlio Vargas, consolidados na Federação das Indústrias do Comércio, demonstram que não existe capacidade produtiva que possa substituir esse volume de produção. Então, há que se tomar muito cuidado, e eu quero insistir em falar pela distribuição, pelo comércio, porque, causando, quando se causa por uma interferência, se causa um desabastecimento, o único que fica sem é a classe baixa. O rico não tem problema de desabastecimento, ele encontra uma solução. Por ter poder aquisitivo, ele vai em colocar algum tipo de produto. Quem fica sem produto, quando há desabastecimento, é sempre as classes que mais necessitam de produtos. E, no caso das telhas, ministra, é um fato interessante. Talvez seja o de menor valor numa construção, é a telha. O telhado, talvez seja aquilo, chega a 1,5%, 2% do valor de uma construção. Mas, simplesmente, é um momento de grande comemoração na construção, quando se faz a cobertura, quando se faz o telhado. Porque, sem colocar a cobertura, você não pode fazer a obra internamente, você não pode terminar o seu banheiro, colocar a sua cerâmica, porque a cobertura é que vai dar condições, principalmente na época das chuvas, na época do frio, de fazer os trabalhos internos. Então, a cobertura, apesar do seu impacto financeiro na construção, ser o de menor espaço, ela é da cultura nossa, o chamado churrasquinho na laje, a festa da cobertura, o trazer os amigos para fazer, é da cultura brasileira, que a cobertura é o estágio em que a obra realmente ganha um grande espaço nesse sentido. Eu queria dizer também que, para nós que revendemos, e aqui nós não temos nenhum interesse específico, nós gostaríamos muito, ministro, que tivesse 50 tipos diferentes de telha, que tem a telha sem amianto, que tem a telha com amianto, que tem a telha com plástico, telha de barro, que tem a telha de aço, quem tem que decidir é o consumidor, ele é que é o grande, que tem que tomar as decisões no ponto de venda. Cada vez mais, ministra, está entrando nas nossas lojas, um consumidor ecologicamente alfabetizado, que vem muito melhor preparado do que nós conseguimos preparar os nossos funcionários. Ele entra na internet, ele entra na empresa, ele chega nas nossas lojas com informações que nós não temos. Ele está preocupado com sustentabilidade, ele está pesquisando, quer saber se o produto que nós estamos vendendo, está ligado a algum tipo de problema. Ele hoje vai a esses sites, reclame aqui, todo mundo olha, e vai ver se aquela loja, se aquele produto tem algum tipo de reclamação sobre ele. Ele, cada vez mais, esse consumidor, e a gente percebe que isso vem avolumando de uma forma tão clara, que nós comerciantes não estamos tendo condição de nos prepararmos. Hoje, o maior esforço do comércio é qualificação profissional, é treinamento para poder preparar o nosso pessoal para atender esse consumidor ecologicamente alfabetizado, que cada vez mais nos busca. Nós temos que deixar ele tomar a decisão. Ele tem que dizer se ele quer telha de barro, se ele quer telha de plástico, que tipo de produto ele quer utilizar. O que compete ao Estado? Ao Estado tem que ter lei. Existe lei, no Brasil tem uma lei federal, que diz como é que tem que ser feito, qual é o controle do amianto. Eu pertenço a um setor que é da construção civil, que é o que mais normas técnicas tem nesse país. Nenhum outro segmento tem tantas normas técnicas que nem esse setor. É o único setor que tem um programa brasileiro de qualidade e produtividade no hábitat. Estou estranhando não estar aqui o Ministério das Cidades, que é quem controla todas essas questões. Nós temos um PBQPH, um programa setorial de qualidade, onde está lá telhas, onde está lá louça sanitária, onde está lá caixa d'água. Tudo tem que estar dentro de normas técnicas da BNT, tudo tem que estar dentro dos testes feitos pelo Inmetro, dentro de laboratórios credenciados. Quer dizer, é um setor extremamente organizado, com lei e com definições muito claras. Se vai usar vermelho, preto, azul, isso quem tem que decidir é o consumidor. Cada vez mais o poder se transferiu de quem tem a matéria-prima, de quem tem a indústria, de quem vende para o consumidor. Hoje, quem tem poder no país, quem tem poder na atividade econômica, é o consumidor de forma bastante clara, sem dúvida nenhuma. Então, dentro do que eu me propus a trazer aqui, deixar bem claro que o varejo vai encontrar enormes dificuldades de repor este produto. O Brasil tinha uma tradição de telhas de barro. Uma atuação forte do meio ambiente trouxe uma diminuição de 15 mil olarias para 2.500 olarias hoje no Brasil. Elas queimavam as florestas, elas queimavam uma série de questões, tiveram que se adequar, esse mercado reduziu. Com isso, houve um crescimento mostrado aqui em números das telhas produzidas, sem dúvida nenhuma, produzidas e a telha de frio por cimento foi uma dessas que subiu. Que tenham concorrência, que haja concorrência, que seja permitido, através da regulação do Estado, ser feita, que seja feita o produto adequado, regulado através de normas, através de programas setoriais de qualidade, através de medidas que o Estado pode tomar e que hoje já está extremamente regulamentadas. Você não pode fornecer para o Minha Casa Minha Vida se você não tiver normas técnicas, se você não estiver no programa setorial de qualidade, regulado pelo Ministério das Cidades com acompanhamento de todos os setores envolvidos na cadeia. É uma cadeia extremamente organizada, estruturada. Está lá, entra no site do Ministério da Cidade, lê lá o PBQPH. Às vezes é difícil de falar. Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat. É um programa que tem décadas. Não é que inventaram ontem, tem décadas. É um setor organizado, é um setor que está estruturado. Então, nós não podemos, de alguma maneira, deixar perder essas estruturas, entender que existe um momento extraordinário, seja pela melhoria de renda, seja porque estamos com programas de construção habitacional popular avançando de uma maneira muito forte e a oferta de produtos tem que ser liberada, ela tem que ser estruturada e deixe o mercado decidir. A questão se vai ser telha com amianto, se vai ser sem amianto, o consumidor tem que ser aquele que vai tomar a decisão. Ele tem acesso às informações. Com certeza, essa audiência pública vai ser acessível a essas pessoas. Essas informações estarão sendo acessadas por um número muito grande de pessoas. Não tenho capacitação para falar sobre a questão médica. Aprendi muito aqui com todos os expositores. Não tenho capacitação para falar sobre a parte de ciência. Mas, sem nenhuma dúvida, me chama muito a atenção o fato de há tantos anos, há 70 anos, o produto existir. Nós atuamos como entidade há 48 anos e nós não temos nenhuma, nenhuma reclamação, evidência médica que possa ter havido qualquer problema do transporte da fábrica às nossas lojas, a comercialização do produto nas nossas lojas, das nossas lojas até que isso fosse instalado nas casas. Então, esse é um testemunho que eu gostaria de deixar e deixar também bastante claro que a gente precisa ter muito claro que é uma decisão que envolve o dia de amanhã. As consequências que isso pode trazer para efetivamente o mercado como um todo. Desta forma, encerro a minha participação dizendo que, sem dúvida nenhuma, fico à disposição e tenho certeza de que a revenda de material de construção vai poder contribuir sempre com estas informações porque há um compromisso público da entidade. A entidade tem um compromisso público que se houver qualquer evidência decidida por esse plenário ou por um plenário técnico de que isso causa problema, nós seremos o primeiro a orientar os nossos associados sobre as questões que podem vir a ser decididas e que possam causar algum prejuízo ou dano à saúde das pessoas que trabalham nessa cadeia que eu estou falando que são as lojas de material de construção. Muito obrigado. Agradeço, doutor Cláudio, a sua exposição. Pergunto se o senhor... Gostaria, senhora. Pois não, doutor Cláudio. Apenas considerar alguns aspectos. Primeiro que, das exposições que foram trazidas aqui, já parece que são um motivo mais do que suficiente então para a associação tomar as devidas providências porque me parece que ficou mais do que evidente até pela decisão e o conteúdo do científico e técnico do que foi trazido aqui até agora que demonstra que essa cadeia que basta buscar as informações que elas estão bem disponíveis para demonstrar o risco à saúde pública e, portanto, seria uma grande iniciativa da associação da qual o senhor representa tomar as respectivas providências. Mas o que me chama a atenção também é esse tipo de terrorismo que diz que se não houver mais esse tipo de produto vai acabar o mercado e que nós vamos acabar que estão entrando numa crise. Eu diria um exemplo que com grande vantagem substitui isso conhecimento de leigo é a telha de zinco. A telha de zinco não fura com a chuva de pedra e tem o mesmo problema térmico e tem uma durabilidade extremamente maior e o preço não é tão significativamente diferente a justificar a não utilização dele. Quer dizer, o comércio tem essa e tem muitas outras opções opções a serem criadas e que, portanto, não justificam esse tipo de espécie de terrorismo que dizem que a extinção da produção desse produto vai causar um colapso nacional um colapso na produção uma quebra generalizada me parece que não é esse tipo de reflexão que vai trazer aqui maiores resultados para, enfim, a análise dessa questão. Obrigado. Obrigada, doutor. É uma pergunta ou não? Não, eu penso ou não. Foi uma colocação. Desculpa. Eu passo a presidência dos trabalhos e o eminente ministro Ricardo Lewandowski. Muito obrigada. 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 Boa tarde a todos. É um privilégio para mim poder participar mais uma vez desta audiência pública que eu reputo da mais alta importância. Eu já tive oportunidade de presidir e de patrocinar audiência sobre as cotas raciais das universidades. Foi uma audiência altamente esclarecedora para a Suprema Corte e tenho certeza que essa também o será. Sem mais delongas, eu tenho a honra de convidar o senhor doutor Marco Sabino, que é médico especialista em medicina preventiva social pela Unicamp pela Unicamp e também Ergonomia e Sistema de Produção pela Universidade de São Paulo que falará pela Associação Brasileira Dispostos ao Amianto Abreia. O eminente especialista disporá até 20 minutos para a sua exposição. Muito obrigado. O senhor está com a palavra. Obrigado. Excelentíssimo, senhor ministro Ricardo Lewandowski, presidente da sessão. Excelentíssimo, senhor procurador-geral da República, doutor Rizzi. Agradeço a senhoras e senhoras presentes. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente e estar tentando trazer subsídios para esse processo importantíssimo de decisório da Suprema Corte brasileira em relação à questão do uso da lei paulista do uso do amianto. A discussão que a gente vai trazer é a importância da notificação dos agravos à saúde relacionados ao amianto e como elemento de enfrentamento do silêncio epidemiológico. A experiência vem de uma atuação em conjunto do Ministério Público do Trabalho, do qual eu sou médico perito há 17 anos, do Sistema Único de Saúde, Centro de Referência de Saúde Trabalhador de Campinas e do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu queria também fazer uma declaração que eu não tenho conflito de interesse em relação à matéria, o custeio de todo esse trabalho é público, também aceitei a indicação da Hebreia de forma voluntária e gostaria de, com todo o custeio feito integralmente por mim. O objetivo, então, é o que eu coloquei, de fornecer elementos nessa decisão em relação à constitucionalidade da lei paulista que bane e o uso do amianto, inclusive a variedade crisotila. Essa discussão, a gente vai estar fazendo em relação à atuação do Ministério do Trabalho e do Ministério Público, no sentido de que fossem emitidas as comunicações de acidente de trabalho, que são as CATs, que estão na legislação previdenciária, a notificação prevista na CLT e também na legislação sanitária do Estado de São Paulo, como elemento de informação epidemiológica para as ações do Estado, inclusive cometidas ao Estado e aos empregadores da própria lei 9.055, que também está em julgamento nessa Suprema Corte. E também a contribuição do Sistema Único de Saúde, no sentido de informar o Sistema Nacional de Agravos, a parte sanitária também, para que nós possamos ter exatamente saída dessa dificuldade de informação que estava crônica. O problema é exatamente essa situação e também voltado para avaliar elementos de avaliação da atenção à saúde que está sendo fornecida pelos empregadores, cumprindo a lei 9.055. Eu vou contar o caso das duas mais corporações que têm maior número de casos nos nossos sistemas nas bases de dados que foram trabalhadas, começando com o caso da Brasilite. Em junho de 2004, o Centro de Atenção à Saúde do Trabalhador de Belém do Pará teve que denunciar ao Ministério Público do Trabalho a não informação do segmento de saúde e os resultados de exames de um contingente de trabalhadores que estiveram expostos ao amianto naquela cidade. O MPT teve que ajuizar uma ação civil pública naquele mesmo ano e no sentido de compelir a empresa a passar a informar o SUS. Em novembro de 2005, houve a sentença nesse sentido. Essa ação corre, inclusive, atualmente no TST, mas a empresa já passou a informar frequentemente. Agora, naquela época era a Brasilite, agora a Sangoban, ela também tem um enquete civil na PRT de Campinas, 15ª região e por denúncia também do Ministério do Trabalho. O que aconteceu? Em 2007, essa empresa firmou um termo de ajustamento de conduta, se abstendo em definitivo de uso do próprio amianto, parece-me que já tinha feito a transição no início da década de 2000, e a emitir comunicações de acidente de trabalho, que é um instrumento declaratório, em relação a 613 trabalhadores expostos que tiveram agravos à saúde compatíveis com o amianto. Elas foram entregues até 15 de fevereiro de 2008. Atualmente, já são 702 as CART são casos de adoecidos num segmento de 6 mil pessoas, segundo dados do inquérito, para o Brasil inteiro, num total histórico de 55 mil pessoas desde o início da atividade econômica. Um TAC de abrogência nacional e o trabalho intersetorial das três áreas dos órgãos permitiu, além da informação à Previdência Social que as empresas já se compromissaram, também a informação do Sinan. Boa parte dos dados aqui foram disponibilizados já são frutos desse tipo de atuação. No caso, também, a Eternit, é importante também que tem muita informação em relação a essa situação, a gente começa citando novamente o Bandado de Segurança que corre no STJ, que em 2006 permitiu, a partir da concessão da liminar, a não notificação, a não informação da questão do seguimento de saúde e do resultado dos exames à empresa e mais 16 outras que continuam usando o amianto. e descumprimento na prática desse artigo quinto dessa lei 9.055. Também tem a empresa Eternit um inquérito civil em curso na Procuradoria Regional do Trabalho Segunda Região em São Paulo a partir da denúncia do Programa Estadual do Amianto e Emprego em novembro de 2005. A mesma empresa também assumiu um compromisso de ajustamento da conduta em 2009 também para emissão de CAATs do que ela também entendia que eram agravos relacionados ao amianto. Esse TAC foi de abrangência na realidade local a unidade que já não funcionava de Osasco funcionou até 93 e essas CAATs foram disponibilizadas pelo Ministério Público do Trabalho ao Sereste de Campinas para um trabalho de sistematização e informação do SINAM. Segundo o que a gente também tem de informação a partir sempre de inquérito civil e de atuação desse tipo da atuação do parquê da ministerial nesse caso são 4.300 trabalhadores de um total de 10.787 que passaram nessa unidade e que funcionaram até 93. Foram 1.588 acordos de instrumentos particulares de transação em relação à empresa a Sangoban foram 1.300 e a partir disso nós estruturamos um estudo descritivo bastante simples mas pelo menos enfocando tentando ajudar o cumprimento das funções do Estado nessa situação e mostrando também a dificuldade de conseguir viabilizar até nessa situação. 702 CAATs ou casos da Sangoban Brasilite e 287 da Eternite cada CAAT representa um trabalhador que pode ter um ou mais diagnósticos de adoecimento que eu vou apresentar nesse sentido os resultados rapidamente a distribuição predominantemente de homens trabalhadores de sexo masculino tanto de uma quanto de outra a distribuição das CAAT segundo a faixa etária a gente vê que quando foi feito o diagnóstico a grande maioria já passava dos 50 a 59 anos quer dizer acaba sendo uma patologia que vai sendo encontrada na pessoa mais próxima da faixa etária dos idosos inclusive a maior parte casados provavelmente constituídas famílias segundo a aposentadoria a maioria dados apenas a Sangoban Brasilite aposentados já quase dois terços com relação às ocupações foram basicamente as mais frequentes moldadores serventes e aprendizes e o restante das ocupações dispersando em várias outras mas tem algumas ocupações que nos chamaram a atenção por exemplo auxiliar de contabilidade contas a pagar jardineiro conselheiro administrativo auxiliar de cozinha isso são dados declaratórios das próprias empresas que adoeceram com agravos relacionados à exposição a esse mineral aqui está um pouco pequeno mas é importante entender que em vermelho se encontra o número de diagnósticos quando foram feitos os diagnósticos e em azul quando eles foram efetivamente notificados em cumprimento à legislação a gente vê que havia informação desde pelo menos o final da década de 90 e ela só se consubstanciou em dados efetivos para a ação de vigilância e do estado a partir dos taques a mesma coisa em relação à empresa ou a comporação da Sangoban Brasilite também a partir desses dados dos taques que foram de 2007 e de 2009 o tempo de exposição conseguimos não de todos mas a maior parte tem até 12 anos de exposição com adoecimento com relação ao tempo de latência entendida entre o início do vínculo que é registrado na CATE e a eclosão aparecimento do agravo à saúde a maioria de 21 de 31 a 40 anos para ter o diagnóstico confirmando na prática os demais resultados que foram apresentados ao longo do dia de hoje com relação aos diagnósticos a maioria de ambas as empresas foi de placas pleurais com os casos em seguida de asbestose mesotelioma e câncer de pulmão das 989 pessoas 110 tinham 2 diagnósticos por isso 1099 no total os 68 na Sangoban também predominante asbestose e placas pleurais a doença associada e na Eternity também só que em 42 casos com relação a questão do uso controlado eu registrei um acordo do TRT da segunda região pela questão do contraditório da defesa e devido ao processo legal eu achei importante a fonte registres que o médico da associação brasileira do amianto abra ao ser questionada sobre os casos de vítimas do amianto em Osasco especialmente desses funcionários da Eternity respondeu que a Eternity em Osasco começou suas atividades nos anos 40 e naquela época usou seu amianto de maneira indiscriminada sem controle e obviamente as pessoas trabalharam nesse período e começaram a ficar doentes esclareceu que a partir de 1980 essa é a data importante que a mineração e as fábricas de fibra e cimento começaram a adotar controles de poluição dentro do ambiente fabril então atualmente todos os casos de doentes que a gente encontra são trabalhadores que ficaram expostos nos anos 60 e 70 é um processo de 2006 provavelmente colhido na fase de instrução em primeira instância então é importante porque demarca uma situação que nós acabamos encontrando nessa base de dados pelo menos 21 casos cujo início de vínculo foi após o ano de 1980 são diagnósticos inclusive das próprias empresas a maior parte de placas pleurais mas com casos de asbestose pelo menos 2 e câncer de pulmão realmente não é tão fácil conseguir os achados mas a gente tem se esforçado eu queria passar para as conclusões salientando que nesse conjunto de trabalhadores com adoecimento relacionado ao amianto encontrou-se o predomínio do sexo masculino entre 50 e 50 e 69 anos de idade casados e aposentados a maioria boa parte serventes aprendizes e montadores entre 99 a 2007 houve diagnósticos de agrava saúde relacionados ao amianto mas sem registro da CATE na maioria pouquíssimas entre 2008 e 2010 após os taques houve aumento significativo da emissão das CATE predomínio de tempo de exposição de até 12 anos tempo de latência entre 31 a 40 anos para aparecimento do diagnóstico destaca-se o predomínio de placas pleurais seguidas de asbestose mesotelioma e câncer de pulmão e nas associações as placas pleurais com asbestose ainda eu acho uma mensagem importante que apesar da existência da breve existência de informações sobre a morbidade de grande contingente de pessoas expostas ao amianto nesse setor do fibrocimento tais informações somente vieram à luz de forma ampla geral e passível do estado de trabalhadas após a intervenção do Ministério Público do Trabalho por meio dos termos de ajustamento de condutas em termos de considerações finais a insuficiência na notificação dos agravos e do segmento de saúde está associada a uma invisibilidade social e sanitária com redução ou perda de segmento dos trabalhadores expostos ou adoecidos inclusive não só entre os trabalhadores como os profissionais de saúde o próprio sistema todo que deveria fazer a vigilância e preservar a saúde das pessoas também em relação à própria base de dados uma consulta simples às bases de decisão em segunda instância nos tribunais de São Paulo já evidencia vários casos que estão ainda que subjúdice mas que já tem decisão em segunda instância confirmando novos outros casos que não estão inseridos nessa base ou seja tem mais casos e que se confirmados gerariam novas cartas novas comunicações de acidente de trabalho da Previdência e ao Sistema Nacional de Agravos de Notificação outra questão que chama a atenção também que existem agora claramente outros tipos de cânceres mais recentemente associados ao aumento como o de laringe e o de ovário e sem previsão clara de ações por exemplo de segmento de saúde e de investigação apesar do que prevê a Convenção 62-OIT e também apesar do que prevê a Convenção 139-OIT sobre carcinógenos agentes cancerígenos que garante aos trabalhadores o segmento em exames médicos necessários inclusive pós-emprego para quando há a prévia exposição nessa situação outra constatação que a aplicação do artigo 5º dessa lei 9.055 via aquela portaria do Ministério da Saúde que está subjúdice ela está sendo questionada e em não sendo aplicado na prática o dispositivo legal isso impacta no não reconhecimento da realidade epidemiológica dos agravos à saúde dos trabalhadores e também considerar os custos enormes que a gente vem vendo para as pessoas para a previdência social para o sistema único de saúde que já foi apresentado mas a questão é que a gente está lidando com pessoas que estão adoecidas são pessoas que estão ou morrendo ou sofrendo e que também convivem com a questão da dúvida em relação ao seu prognóstico a sua condição de saúde só terminando também um dado que foi passado pela Fundacento que a grande maioria dos trabalhadores no Brasil em relação à higiene ocupacional não se encontra apenas aproximadamente 11% sobre programas efetivos e adequados de higiene ocupacional como foi apresentado anteriormente particularmente como médico perido do Ministério Público há 17 anos eu trabalhei 10 anos nessa área de meio ambiente de trabalho rarissimamente eu encontrei um laudo de higiene ocupacional adequadamente e corretamente feito com a mostragem como ela deve ser feita e validação completa então imaginar essa situação espraiada para todos os brasileiros me perdoe mas é uma questão de como a gente aprende na ergonomia o trabalho real e o trabalho prescrito é o mundo real e o mundo prescrito então acho que as decisões dos tomadores de decisão no caso a Suprema Corte muito respeitosamente a gente impende que entenda e avalie também nesse sentido e outra uma situação final uma observação que nos saiu agora nessa discussão ainda que graças vamos estar conseguindo dar moradia para 5 milhões de unidades habitacionais para a população mas tem que ser a custa de disseminar um produto cujo ciclo de vida do produto apresenta todas as necessidades e os contextos que foram apresentados hoje aqui precisa necessariamente ser é isso que eu queria apresentar eu agradeço a sua atenção e estou à disposição para perguntas e esclarecimentos eu agradeço a claríssima exposição do Dr. Marco Sabino eu me permitiria fazer uma pergunta também a vossa senhoria eu verifiquei em um dos gráficos que a senhoria apresentou que o tempo de latência da doença salvo se eu estiver enganado é de 30 a 40 anos ou de 31 a 40 anos não é isto? isso é o tempo de incubação ou de latência seria basicamente nesse sentido então eu pergunto é possível estabelecer cientificamente uma relação de causa e efeito entre a exposição ao amianto e a ocorrência dessas várias doenças tendo em conta um período de latência tão grande é possível excluir categoricamente outros fatores genéticos ou ambientais que também possam nesse lapso temporal que é bastante de largado ter causado essas doenças ou seja os senhores pesquisadores fizeram uma comparação com algum grupo de controle quais os critérios científicos utilizados para determinar de forma tão categórica esta relação de causa e efeito excelência só esclarecendo um pouco as fontes nesse caso desse estudo descritivo eles são declaratórios da própria empresa na realidade por trás da declaração existe uma avaliação um estabelecimento de uma associação e a declaração pela empresa então nós não trabalhamos exatamente nesse contexto mas com relação ao estabelecimento desse nexo causal ou concausal a exposição gera o que a gente chama nessa área ambiental de um risco adicional de adoecimento e a exclusão do amianto por exemplo existem critérios como o professor Algrante colocou em relação a causalidade em relação ao câncer de pulmão e o amianto como participante conforme a doença existe o mesotelioma é muito mais associado as placas florais são costumam ser bastante típicas também aliás é a grande maioria então na realidade do ponto de vista de vigilância e de cuidado com a saúde pública com a saúde do trabalhador a intenção nossa é não entrar é a presunção diagnóstica para orientar as ações nesse sentido e é isso que nós estamos tentando apresentar aqui pois não eu agradeço muito a sua intervenção indago se alguém tem mais alguma dúvida em não havendo dúvida ou nenhuma contribuição mas eu declaro encerrada esta sessão agradecendo a presença de todos e as manifestações dos oradores que se sucederam na tribuna agradeço em especial a presença do doutor Mário José Guise que representa o Ministério Público Federal e anunciar que nós retomaremos a nossa sessão no próximo dia 31 sexta-feira às 9 horas da manhã muito obrigado está encerrada a sessão